Nós temos como missão fundamental nesse programa atacar com toda a força esse sistema político de canalhas, vagabundos, crápulas, ladrões, sacripantas, mentecaptos. Eu poderia continuar eternamente aqui, apenas empilhando adjetivos para falar mal do que é o sistema político brasileiro. A gente está em uma situação em que nós estamos vendo o Kim, assim, a gente está vendo isso ao vivo, o Kim sendo garfado. O cara que é o deputado mais votado do partido, o cara que é o nome jovem da política brasileira, o cara é o nome jovem da política brasileira, o cara que em São Paulo, sem dúvida nenhuma, representa o voto de opinião como mais ninguém no campo da direita, não há ninguém na direita que represente o voto de opinião como o Kim. A gente está vendo um cara que já teve pesquisa colocando ele com 5%, com 4%, que tem um nível de conhecimento muito baixo, que vem num movimento que fez uma eleição passada para o Arthur Duval como prefeito, que saiu com 1%, batendo 9,78% de votos. Portanto, é de se imaginar que o Kim tenha mais potencial. A gente está vendo este cara sendo garfado por acordos descarados dessa galera da política. Então, eu acho que a tarefa aqui desse programa é a gente tentar dissecar o que é o sistema político brasileiro e por que esse sistema político, Paulo, permite que esse tipo de coisa aconteça? Porque não há nada no caso do Kim que seja republicano. Não é que, ah, não, mas temos aqui divergências de posição. Não tem nada a ver com isso. A gente sabe que o que pintou é esquemão. Os caras fizeram um esquemão para tentar tirar o único elemento verdadeiramente novo e verdadeiramente legítimo dessa eleição, que é justamente o nosso Catarquiri. E, ao longo de todo o processo, e que é o pior, a gente viu e ouviu promessas, conversas, tapinhas no ombro. Não, está tudo certo. A gente gosta muito. Estamos com você. Grande, menino. Esse aí tem futuro. Enquanto esses caras falavam isso na frente, por trás eles se articulavam para impedir a candidatura dele. Por quê? Porque há um interesse por parte do prefeito de não ter Kim Catarquiri no pleito. Eles não querem ter. Para ter a sua chapa gigantesca, a sua aliança enorme, o seu tempo de TV, e ficar ali enrolando o cidadão paulistano. Afinal de contas, a gente sabe que essa gestão é péssima. Todo mundo que mora em São Paulo... Péssima. Péssima. Devo dizer aqui, eu devo repetir assim, de boca cheia de ódio. péssima. Péssima como há muito tempo eu não via. É assim... Você sempre morou em São Paulo, né, Paula? Desde criança. Que gestão que você já viu que foi tão ruim? Olha, a gestão do Haddad foi um horror também. Conseguiu ser pior do que isso. Mas eu acho que o Ricardo Nunes... Olha, esses últimos dois anos aí... É um negócio inacreditável de tão ruim. É ruim. Por quê? Porque ele está praticando aquela política mais desgraçadamente baixa... Que se pode fazer. Que um candidato eleito pode fazer. ou que um candidato que pretende se eleger pode fazer. Que é gastar dinheiro a rodo, de qualquer jeito, né? Com aí... Recapiando... Rua que tem asfalto. A rua asfaltada, o cara está recapiando. Recapiando rua que não precisa recapiar. Fazendo obra onde não precisa. Encheu a cidade de cavalete, de monte de tralha, de obra, de caminhão no meio da rua, de duas, três pistas fechadas de rodovias. Assim... Arrebentou com a cidade toda. Transformou a cidade num caos. São Paulo está um caos. Sim, tem gente reclamando de obra acontecendo de madrugada. A pessoa mora num bairro aí, sei lá, acontecendo ali na Vila Madalena. A gente mora num bairro lá. Então a prefeitura está lá fazendo uns buracos, uns troços, durante a noite. Com britadeira, com não sei o quê. Aí os caras pintam a faixa de moto na avenida, depois vai lá e quebra. Assim... E fecha a rua, aí asfalta tudo de qualquer jeito. Daqui passa duas, três semanas, o asfalto está abrindo. Assim, olha... E assim, num sinal... Claramente eleitoreiro. Claramente. Assim, não tem... Ninguém tem dúvida. Nem as pessoas que eventualmente podem gostar desse prefeito, nem essas pessoas podem ter dúvida disso, que ele está fazendo isso aí. Por quê? Porque... É... A política mais rastaquera que tem, que é assim, olha... Quando chegar perto da eleição, eu meto um monte de obra, as pessoas veem aquele monte de coisa acontecendo, e eu falo, pô, esse prefeito trabalha. Então, ele teve, sei lá, três anos para arrumar um... Uma coisa que está cedendo ali, parece que do asfalto ali, em frente ao mercado municipal de São Paulo. Ele resolveu fazer isso aqui agora, assim, no final do ano passado, na época de férias, na época que, né, eventualmente vem turista para cá e tal. Então, era o final de ano, estava tudo parado ali, tudo quebrado, na frente do Teatro Municipal de São Paulo, do mercado municipal, tudo arrebentado ali, duas faixas fechadas, e assim, um trânsito, assim, uma coisa... Olha lá, ó. O Drax, põe na tela aí, ó. Olha lá. Está na tela aí, ó. Fim de ano. Mercadão de São Paulo. Atras em obras, causa transtorno... Assim, eu passo ali sempre, porque a comunidade que eu frequento de final de semana é no Ipiranga. Então, é meu caminho por ali. E assim, eu vou de manhã, então, não pego tanto trânsito. Mas já pegava trânsito de manhã. Falei assim, imagina isso aqui durante semana. Você vem numa via que tem três pistas largas, e aí afunila para uma pista que passa um carro rente, e essa passagem que só tem um... só passa um carro cheio de cratera, de buraco, você vai passando, vai... Né? Então, assim... Perdi pneu em buraco em São Paulo. Então, assim, é uma gestão absolutamente horrenda. Horrenda. E... Agora, a questão é a seguinte, né? A gente tem um sistema... Tudo é... Tudo é absurdo, né? Desde essas exigências completamente arcaicas e malucas para você poder montar um partido, até a exigência de você ter uma filiação partidária para você poder participar do pleito, você não pode ter candidatura avulsa e tal, até... Esses grandes cartórios, né? Que a gente chama de partido aqui por uma convenção, mas que, na verdade, não são, né? E que eles só estão lá para fazer esse tipo de acordo que está em vias de tirar um candidato super competitivo, jovem, como você disse, um deputado muito trabalhador, né? Dos poucos que, de fato, trabalham lá naquele troço. Então, vamos arrancar esse cara. Porque a gente fez um acordo, porque a gente tem um acordo aqui com o prefeito, a gente tem um acordo aqui e ali porque que é cargo, porque que é dinheiro, porque que é não sei o quê. E aí, a vontade das pessoas, a tal da democracia, nessas horas não funciona, né?